Não havíamos marcado hora, não havíamos marcado lugar. E na infinita possibilidade de lugares, na infinita possibilidade de tempo, nosso tempo e nossos lugares coincidiram e deu-se o encontro. A beleza das pessoas está na capacidade de amar, de encontrar no próximo a continuidade do seu ser. E também reconhecer que nesta vida você estará sempre precisando de alguém e sempre terá alguém precisando de você. Deus mudou o teu caminho até juntares com o meu. Guardou a tua vida separando-a para mim. Para onde fores, irei. Onde tu repousares, repousarei. Teu Deus será o meu Deus. Teu caminho o meu será. Rute 1, 16 e 17